Olá, neste vídeo vamos falar sobre imagens e outros elementos de mídia em HTML. E vamos começar por falar um bocadinho sobre imagens, os formatos mais comuns de imagem e os formatos que nós podemos, na verdade, incluir em HTML. E depois, na prática, vamos ver qual é o código HTML que precisamos descrever para incluir imagens e depois vídeo e áudio em HTML. Os formatos mais comuns de imagens e formatos que vocês provavelmente já conhecem, são estes 4 que aqui estão. GIF, JPEG, PNG e SVG. Os 3 primeiros são formatos, os chamados formatos bitmap, o último é um formato um bocadinho diferente, é um formato vectorial. Mas todos estes 4 formatos, todos estes 4 tipos de imagens, podem ser incluídos diretamente numa página web. Estes não são os únicos formatos que a gente pode incluir numa página web, mas são aqueles mais comuns e outros formatos podem depender do browser. Podem ser suportados num browser ou numa plataforma e não ser suportados noutra. Vamos falar um bocadinho sobre cada um destes formatos e ver as características mais importantes. Não vamos ver detalhadamente todos os formatos, mas vamos falar daquelas características que diferenciam mais um formato de outro e que representam também aquelas características sobre as quais nós devemos ter atenção para tomar uma decisão sobre o qual o formato a usar numa determinada situação. O formato GIF é um formato de imagens relativamente simples, em formato já com alguns anos, que quer dizer já agora a sigla, que não está aqui escrita, significa Graphics Interchange Format. É um formato já com alguns anos, como eu estava a dizer, e tem algumas limitações óbvias, mas no tipo de imagens em que é aplicado, é um formato que consegue muitos bons resultados. Por bons resultados, quer dizer, é um formato que consegue reduzir muito o tamanho do fecheiro. Isso é um aspecto muito importante e na verdade é praticamente disso que se trata quando nós discutimos formatos de imagem, quando nós discutimos qual é o melhor formato, é quanto é que um determinado fecheiro vai ocupar e com que qualidade é que a imagem vai ficar. Portanto, quanto menor ficar o fecheiro, melhor será para o nosso site, porque será mais rápido a ser carregado pelo browser. Portanto, há menos informação que tem que ser transferida. O que nós queremos é comprimir, de facto, as imagens. Este formato GIF tem algumas limitações, como eu estava a dizer. Uma, o facto de aceitar apenas no máximo, de suportar apenas no máximo 256 cores diferentes. Portanto, não é possível ter imagens com muitas cores. Portanto, isto limita logo ou reduz logo a aplicabilidade deste formato. Com 256 cores, por exemplo, não vamos querer usar um GIF para guardar uma imagem fotográfica, para guardar uma fotografia. Um aspecto positivo é o facto de suportar transparência. Portanto, é possível definir que partes das imagens são transparentes. E, portanto, se nós tivermos uma imagem, um GIF, num site, numa página, com uma área transparente, podemos ver o que está por trás. Portanto, é possível, numa página, pôr elementos em cima de outros elementos e, portanto, vermos o que está por trás, por baixo de uma imagem. No entanto, esta transparência tem limitações. Ou seja, não é só conseguimos definir que uma área, uma determinada cor, digamos assim, é totalmente transparente ou é totalmente opaca. Não temos níveis de transparência diferentes. Um outro aspecto, uma outra característica, é que usa um esquema de compressão sem perdas. Ou seja, quando comprimimos uma imagem, quando exportamos, digamos assim, no nosso Photoshop ou no GIMP, quando exportamos uma imagem para GIF, não estamos entre o deshorrido, não estamos a perder informação nessa exportação. Portanto, não há perda de informação. Isso significa que se exportarmos para GIF, voltarmos a abrir o fecheiro e voltarmos a exportar para outro GIF, para outro fecheiro diferente e repetirmos este processo, podemos fazer isto o número de vezes que quisermos, que a imagem final está sempre igual à original. Este esquema de compressão, no entanto, tem algumas características que só o tornam eficiente para um determinado tipo de imagens. Para imagens que têm poucas cores, por um lado, e que têm grandes regiões de cores sólidas contínuas, grandes regiões contínuas com cores sólidas na imagem. Portanto, para este tipo de imagens, o formato GIF funciona extremamente bem e comprime muito a imagem. Este tipo de imagens, o tipo de imagens mais óbvio que é bem aplicado a este formato GIF são imagens tipo logos, marcas, porque são imagens tipicamente a estas características. Têm poucas cores e têm muitas regiões contínuas com a mesma cor sólida. Portanto, não têm gradientes de cor, tipicamente. Portanto, em geral, não é bem aplicado a imagens fotográficas e, tipicamente, é um formato muito apropriado para logos. Outro formato, o JPEG, é um formato também já com bastantes anos, mas é um formato altamente utilizado, tal como o GIF ainda é. Ao contrário do GIF, o JPEG tem um formato de compressão com perdas, ou seja, se nós pegarmos uma imagem, exportarmos para JPEG, voltarmos a abrir o JPEG, voltarmos a exportar para um JPEG diferente e repetirmos este processo muitas vezes, a imagem final vai ser muito diferente da imagem original, porque cada vez que se comprime, perde-se alguma coisa. Portanto, usamos um chamado esquema de compressão perceptual, ou seja, tenta tirar a partir daquilo que os nossos olhos e o nosso cérebro, digamos assim, é capaz de compreender relativamente às cores que estão próximas umas das outras para deitar fora a informação que, à partida, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos distinguir. Mas, ao fazer isso, perde, de facto, a informação. É um formato, ao contrário do GIF, é um formato que nos permite especificar o nível de compressão. O nível de compressão é um nível de qualidade. É a mesma coisa, não é? Portanto, quanto mais compressão, tipicamente menor é a qualidade. E num programa de exportação, no GIMP ou no Photoshop, nós conseguimos definir, ok, quero exportar isto com 100% de compressão ou com a máxima compressão possível, ou quero exportar isto com o mínimo de compressão e, portanto, com a máxima qualidade possível. Portanto, há aqui, obviamente, um trade-off entre o nível de compressão e a qualidade, não é? Quanto maior a compressão, menor a qualidade e, portanto, temos que encontrar um equilíbrio entre a qualidade que para nós é aceitável e o tamanho de fecheiro que é aceitável também, que é comportável no nosso site. Uma característica importante, ao contrário do GIF, não suporta a transparência de todo. Não é possível num JPEG ter uma área transparente. Um aspecto importante também, que é muito importante sublinhar, é que o JPEG é um formato feito especificamente para a imagem fotográfica. A imagem não fotográfica tipicamente resulta em artefactos na imagem, coisas que a gente percebe que não fazem parte, que são erros introduzidos pelo esquema de compressão. Portanto, tipicamente, não é um formato que a gente deve aplicar em imagens não fotográficas. Apesar de isto ser um erro muito comum, mesmo em alguns sites nós vemos, sei lá, logos, por exemplo, exportados em JPEG e vemos os artefactos. É fácil perceber, até sem abrir o fecheiro, perceber que aquilo é um JPEG pelo tipo de defeitos visuais que são visíveis na imagem. Outro formato, o PNG. este é um formato mais recente. Um formato já feito depois da web, já introduzido depois da web, já com a web, digamos assim, em mente. É um formato com uma compressão sem perdas. Portanto, ao contrário do JPEG, podemos repetir o processo de exportação às vezes que quisermos, não perdemos informação. E é um formato muito utilizado na web. ao contrário do GIF, suporta a transparência, mas transparência total. Portanto, podemos definir uma área semi-transparente na nossa imagem, se quisermos. E depois o SVG, que tem um uso um bocadinho diferente dos anteriores, porque é um formato vetorial feito também para, especificamente para a web, na verdade, criado pelo consórcio que gera, digamos assim, os standards da web. É um formato vetorial, portanto, em que, de facto, não temos pixels, o que temos são curvas, são linhas, formas gráficas simples. E isso faz com que seja fácil depois o browser escalar, redimensionar a imagem sem perder qualidade. Nós sabemos que no JPEG, no GIF, no PNG, se aumentarmos muito a imagem, começamos a ver os quadradinhos, que de facto são, representam, eram os pixels originais, mas que foram muito aumentados. Portanto, vemos aquele efeito de escada a aparecer nas linhas, por exemplo. Como é que seja, genericamente, com um formato vetorial, isso não acontece, porque, para cada nível de zoom, o browser redesenha completamente aquelas formas. E portanto, elas são sempre desenhadas com maior, com melhor qualidade. Nós não vamos ver isto aqui, em tecnologias de internet, mas é um formato cada vez melhor suportado nos browsers e é um formato cuja própria linguagem interna é muito semelhante ao HTML, portanto, joga bem com o HTML e, na verdade, até é possível de manipular elementos SVG através de JavaScript. Para terminar, vamos fazer aqui uma comparação prática destes formatos e aproveitar para chamar a atenção para mais um ou outro aspecto. isto é uma página que inclui vários formatos de imagem com qualidades diferentes para nós percebermos e podemos comparar mais facilmente. Aqui o primeiro é um BMP, um formato BMP que eu estou aqui a usar apenas para servir de referência, digamos assim. Este BMP não é um formato tipicamente usado na web, apesar de, como estão a ver, poder ser usado, mas serve de referência porque é um formato sem compressão, portanto, se a gente não comprimir sem imagem, este tamanho seria o tamanho necessário que seria necessário transferir de servidor para o browser quando o browser quiser renderizar, quiser mostrar esta imagem numa página web. Isto são tudo imagens de 400 por 254 pixels, acontecendo-se largura 254 de altura e esta então é BMP que ocupa quase 300 kbps. Em JPEG, e reparem que isto é uma imagem que é uma fotografia, em JPEG na qualidade máxima, isto no GIMP, esta exportação foi feita com o GIMP, mas podem repetir isto com o Photoshop e ver que resultados eu que eu obtenho. Portanto, qualidade máxima significa menor compressão, obtemos uma imagem com 112 kbps. Aqui é difícil e pode ser difícil no vídeo de distinguir as imagens, ok? Se calhar só das últimas é que nós conseguimos perceber que há aqui defeitos. Nesta primeira, também como tem a qualidade máxima, não é óbvio que exista aqui nenhum defeito na imagem. Mas mesmo assim, já houve uma redução quase para um terço do tamanho do fecheiro. 112 kbps quando o original era quase 300. Se pudermos na qualidade de 50, portanto, comprimir mais, mas reduzir um bocadinho a qualidade final da imagem, reparem no nível de compressão. 12 kbps, 12 kbps, e meio. Relativamente a esta anterior, é quase uma redução para 10%, portanto, que é uma redução brutal da imagem original em termos de tamanho de fecheiro para este. E aqui, aqui já se começam a notar alguns artefactos, mas não é muito óbvio. Esta imagem teria que ser vista com tamanho maior para se perceber. podemos continuar a reduzir a qualidade. Aqui, com a qualidade de 25, conseguimos comprimir para 8.1, portanto, aqui a redução já não é tão visível. E depois, finalmente, qualidade zero, ficamos com uma imagem super comprimida, 2.2 kbps. reparem que isto é mais de 100 vezes menos do que a imagem original em termos de compressão. Mas claro que a qualidade aqui neste caso já não seria aceitável. Está aqui mesmo só para mostrar um caso extremo. Portanto, o que é que nós devemos fazer nestas situações? É exportar com qualidades diferentes e perceber qual é a qualidade mínima que para nós é aceitável ter no site e exportar nessa qualidade porque isso representará a melhor compressão que nós estamos dispostos a aceitar. Em baixo, temos uma comparação com o PNG. Feito da mesma maneira, também exportado no GIMP, embora no GIMP já não... Para o PNG a gente não escolhe a qualidade, escolhe o contrário, escolhe o nível de compressão. Mas é a mesma coisa, é simplesmente o inverso. Portanto, aqui temos a mesma imagem. No GIMP, se escolhermos nível de compressão 0, que é a qualidade máxima, ficamos com 397. Aqui é um efeito estranho, pode parecer estranho, que é ficamos com uma imagem maior do que a original, que só ocupava 297. Mas isto acontece em alguns formatos porque o próprio formato tem, digamos assim, no fecheiro existe uma parte que é a burocracia, não é? São metadados do formato e, em alguns casos, em alguns formatos, essa região de metadados ocupa um espaço substancial. E, portanto, em algumas situações nem compensa porque aumenta ainda o tamanho do fecheiro. Mas, se passarmos para o nível de compressão 5, e aqui a compressão vai de 0,9 no GIMP, o nível de compressão 5 conseguimos passar para 183. Reparem, mesmo assim, não se compara à compressão de JPEG. Depois, nível de compressão 7, portanto, aqui menor qualidade, passamos para 181. e, desculpem, aqui no PNG não é provavelmente qualidade, estou a usar o termo errado. Portanto, na verdade, o trade-off aqui não é, a qualidade mantém-se porque não é uma compressão com perdas. O que se perde um bocadinho é a rapidez de descompressão da imagem, na verdade. Portanto, os algoritmos de compressão e descompressão não são necessariamente simétricos. e dependem do nível de compressão, em alguns casos. Portanto, aqui o que estamos a fazer, ao comprimir mais no nível de compressão superior, é depois a tornar mais custoso o tratamento daquela imagem, digamos assim. Ela é mais rápida a transferir, mas pode precisar de mais CPU no browser para descodificar. E reparem que aqui não há grandes diferenças. Mesmo no nível de compressão superior, o máximo, o mínimo, o tamanho mínimo de fecheiro conseguimos é 181K, comparado com os 2.2 JP. Portanto, o JP consegue, apesar de perder qualidade na imagem, consegue taxas de compressão muito superiores. Portanto, reduz muito o tamanho do fecheiro. E depois, aqui o GIF, na mesma imagem, aqui, claro, que o GIF mesmo aqui, consegue-se ver no vídeo que a imagem perdeu qualidade porque o GIF só aceita 256 cores. Portanto, o GIF, para exportarmos esta imagem, esta fotografia em GIF, o software tem que automaticamente fazer uma redução do número de cores. E como é que ele faz isso? É procurar cores parecidas e substituir por uma corção. E claro, depois vemos aqui este efeito de escada aqui na própria pele. Vemos que há ali tons, manchas, uniformes, da mesma cor que não eram na imagem original. Depois, aqui um TIF só para mostrar que este formato não é suportado genericamente na web. Nós não conseguimos que o browser carregue aquela imagem. E depois, novamente, repetição com um tipo de imagem diferente. Neste caso, um logo em formato JPEG. E aqui vemos que, à medida que aumentamos a compressão de JPEG, o fecheiro, de facto, reduz. Mas, entre os dois, estes artefactos são altamente visíveis. E que já o eram aqui nesta imagem, mesmo na qualidade 25. E que, dependendo da imagem, mesmo aqui na qualidade 50, a gente consegue ver aqui. É claro que aqui são ultra-óbvios, mas estão presentes os artefactos, o ruído, estes efeitos estão presentes mesmo aqui nesta qualidade 50. Portanto, conseguimos ver que ali, à volta, nas fronteiras daquelas formas, existem ali pixels que não têm a cor, exatamente, a cor igual à cor de fundo. Portanto, introduz os defeitos em logos que são desnecessários. Portanto, um logo não deve ser codificado, não deve ser exportado em JP. Podemos exportar para PNG e, claro, o PNG não perde qualidade e, no máximo de compressão, conseguimos um fecheiro com 20k. Mas, porquê que está aqui esta experiência? Para mostrar que, neste caso, o GIF tipicamente é a melhor solução. E podemos ver aqui, este logo exportado em GIF ocupa 11k. reparem que é cerca de metade do que o PNG conseguiu e está mais ou menos a par com esta terceira exportação do JPEG com qualidade 25 no GIMP. Mas, na versão GIF não temos defeitos nenhum visuais. Aqui temos muitos defeitos visuais. Portanto, genericamente o GIF é a melhor opção para este tipo de imagens. Claro que nós podemos sempre fazer este exercício, exportar em vários formatos e verificar qual é que resulta melhor. De algumas imagens em particular pode-se dar o caso de que um determinado formato consegue uma taxa de compressão maior. Mas, genericamente, é isto que nós temos. Um GIF muito bom para este tipo de imagens logo, JPEG muito bom para imagens fotográficas e depois aquelas imagens um bocado intermédios se calhar o PNG pode ser uma boa solução. E é sempre uma solução segura no sentido de não tem perdas, não tem defeitos visuais e consegue uma taxa de compressão razoável. Portanto, é ali um intermédio, uma jogada segura, digamos assim. Só por comparação, temos também aqui um SVG que ocupa 4K. Portanto, um formato vetorial, os formatos vetoriais tipicamente, quando é possível termos, quando temos a imagem já no formato vetorial, elas tipicamente ocupam muito pouco. Claro que, neste caso, era preciso ter a imagem original, não é feito num programa de desenho vetorial, especial, mas nesses casos, é o ideal, na verdade, e portanto, se tivermos a imagem em SVG, podemos usá-la diretamente nas nossas páginas web.